Falar do Coringão, o repórter Osmar Garrafa está no CT Joaquim Grava, de visual novo, acompanhando o último treino do Timão antes do confronto contra o Coritiba. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Celso, ao Helena, enfim, aqueles que acompanham o nosso Gazeta Esportiva, é isso. O Corinthians realizou hoje a sua última atividade antes da importante partida de amanhã contra o Coritiba, oito e meia da noite, na Arena, em Itaquera. Mas só que, mais uma vez, essa atividade não foi com os titulares. Os titulares ficaram no departamento integrado, realizando o teste, aquele popular teste do CK, para saber a condição clínica e física de cada um dos atletas, porque o Corinthians vem numa maratona de jogos. Amanhã, o Corinthians vai completar uma série de quatro jogos em nove dias, e por isso, o técnico Tite está preocupado em preservar o seu elenco, para que não estoure nenhum de seus jogadores e fique aí sem o atleta na sequência do Campeonato Brasileiro. Por isso, debaixo de muita chuva, aliás, chove neste momento, aqui no CT do Parque Ecológico, aconteceu uma atividade apenas com os jogadores que não enfrentaram o Santos. Os demais ficaram no departamento integrado. Veio para a entrevista coletiva o novo titular do gol corintiano, o Walter, que assumiu a condição de titular, vem dando conta do recado, e o próprio goleiro, que jogou, inclusive, todas as partidas deste Campeonato Brasileiro, foram cinco jogos. Nos últimos três jogos, o Walter não sofreu nenhum gol, ele veio para a entrevista coletiva e acabou fazendo uma avaliação desse seu novo momento, dessa sua fase nova de titular do gol corintiano. Sim, facilita bastante, né, até os jogos que eu entrei antes de ser titular. Se já entra em uma tranquilidade maior, para poder exercer seu papel de campo, né. Foram jogos bons, infelizmente, contra o Vitória, que foi um pouco abaixo, eu acho que toda a equipe, mesmo a gente tendo um controle total do jogo, a gente sofreu três gols que normalmente a gente não sofre, né. Mas, no que eu penso, fiz um grande trabalho, dei tranquilidade para a equipe, consegui sair jogando quando dá para sair jogando, trabalhar com os pés, né, que hoje o futebol está necessitando um pouco mais. Então, eu acho que está sendo bom, claro que tem muito a evoluir ainda, muito a crescer e muito a trabalhar. É, o Walter completou três anos como titular do Corinthians, mas, é, três anos como jogador do Corinthians, mas titular apenas há cinco partidas, ou quatro partidas, se é assim que podemos colocar, quando do anúncio oficial do técnico Tite. E ele, apesar dos seus 26 anos, é um jogador um tanto quanto experiente, e ele nos fala a respeito dessa pressão de jogar no gol do atual campeão brasileiro. Frio ou não, é, eu acho que vem desde que eu comecei a jogar no Irati, né, eu joguei muito em times pequenos, né, em todos os lugares eu acabei jogando. E isso eu acho que dá outra qualidade maior. Claro que, você entrar num time onde o maior líder da torcida é o próprio Cássio, né, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem que trabalhar todo dia num alto nível, porque se você deixar cair, você pode perder a posição. Só corrigir aqui, o Walter tem 28 e não 26 anos de idade. E, finalizando, o Walter foi a única possibilidade de tentarmos adivinhar a equipe que o Tite vai levar a campo com essa forte sequência de jogos. Ele, obviamente, está confirmado no gol corintiano. E aí a nossa pergunta foi, se o Tite adiantou alguma coisa, se vai com força máxima, se preserva jogadores, o Walter nos respondeu o seguinte. Eles conversaram lá dentro, sim, faz exames para ver como está clinicamente, mas ainda não sei quem vai jogar também, né, até o pessoal que jogou não veio para o campo, mas eu não sei ainda também quem vai entrar. É, aí fica aquele mistério, né, da equipe que o Tite vai levar a campo. O que nós pudemos apurar, Michel, é o seguinte, da equipe que enfrenta o Coritiba. Saiu há pouco a relação dos jogadores que estarão à disposição do Tite para amanhã, né, os relacionados, e dos titulares, apenas o Wilson, que enfrentou o Santos, ficou de fora. Ele não está relacionado para a partida de amanhã. O Pedro Henrique, garoto revelado nas bases do Corinthians, já vinha trabalhando com o elenco profissional, deve ser a novidade no lugar do Wilson. E, com isso, o Léo Santos, também o outro garoto que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai figurar entre os reservas e está, pelo menos, entre os relacionados. E o time só será definido momentos antes da partida pelo técnico corintiano. Quanto ao Iago, o julgamento do atleta por doping vai acontecer na próxima segunda-feira. Há uma expectativa muito grande para que ele possa ser absorvido e ficar também à disposição do técnico Tite para a sequência do campeonato. Corinthians jogando amanhã, 8h30 da noite, 22 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, ou seja, teremos casa cheia amanhã, Corinthians e Coritiba, 8h30 da noite, lá em Itaquera.